Fala Maromba, tudo beleza com você meu brother Maromba? Olha aqui na minha mão meu brother Maromba, a pacoteira, a importação mais rápida do segundo semestre de 2021. Demorou apenas nove dias meu brother Maromba, eu te desafio a comprar alguma coisa aqui no Brasil mesmo via PAC, né? Talvez até o Sedex você vai receber aí depois de nove dias e o prazo está ficando cada vez melhor, né cara? Apenas nove dias demorou aqui para ser o prazo de apenas nove dias. Site Semidee Supplements, corre desconto no site Semidee Supplements, você já sabe, manda ver lá. Corre desconto Maromba em todas as suas importações, em todas as suas compras no site Semidee Supplements, seja de Minoxidil, seja de suplemento, aproveite esse desconto e manda ver. Encomendo aqui, né? Frete Correios Brasil Express, que é o SkyPostal, o único frete disponível hoje no site Semidee Supplements para você não ter erro mais, né? Qual o frete no site Semidee Supplements? Correios Brasil Express, pode ir, você está vendo aqui, apenas nove dias sem taxa. Sem taxa, sem nada. Dá uma olhada no rastreio aí para não me deixar mentir. Está aqui o corre desconto aqui em cima, né? Você quer que eu mostre aqui na tela? Na tela, né? Está aí, ó. Mostra aí também, né? Mostra os dois. Está aí no pacote. Foca aí, câmera. Me ajuda, né? Não deu para ver nada. Está muito claro, né? Está aí o código de rastreio aqui na label. Código de rastreio na tela. E está lá. Objeto postado dia 15 de setembro. Na verdade, foi enviado, né? Se fosse contar a partir do dia 15 de setembro, o incômodo demorou três dias para chegar. Chegou em cinco dias. Em seis dias, né? Só que não. Foi enviado mesmo. O site 100% enviou no dia 8 de setembro. Fiscalização aduaneira finalizada dia 17 de setembro. E aí, entrega ao destinatário dia 21 de setembro. E está aqui a pacoteira, né? Está aqui a encomenda na minha mão. É um suplemento bem da hora, bem interessante. Principalmente para quem está mandando uma testosterona, como é o meu caso, né? Para quem está no meio de um ciclo aí de Danone. É um suplemento já para estimular a produção natural de testosterona. Ainda no meio da testosterona injetável, né? Vamos colocar assim. E está aqui o suplemento, o Men's Virility Power. Men's Virility Power da No Foods. É um suplemento aqui, um blend de substâncias para aumentar a libido, já para trazer a texto natural. Aqui tem Hornigol to Eat, tem Maca Peruana, tem Tribulus, tem Ginkgo Biloba e algumas outras substâncias interessantes. É um suplemento também, para quem não está fazendo o ciclo, né? Bem interessante para a saúde sexual, para melhorar a performance sexual. Eu até falei no último vídeo, cadê? Está lá na cozinha do Tribulus, para perguntar aí se alguém tem interesse em saber mais sobre o relato, né? O efeito em si desse suplemento. É o segundo pote, o primeiro que eu recebi eu acabei não gravando unboxing, passou direto, passou batido. Mas eu já tomei um pote inteiro desse aqui, durante a metade do ciclo ali. E é bem bacana esse pote, porque são 120 cápsulas, são 120 doses, né? Então, rende pra caramba, rende pra caramba esse Men's Virility Power aqui, é bem interessante. E se você quiser relatos sobre o Men's Virility Power da Men's Tribulus, seja pra TPC, uma TPC já no meio do ciclo, ou também pra você que quer saber sobre o efeito na libido, né? Sobre o Men's Virility Power também do Tribulus, eu trago um relato aí, um comparativo de cada um deles. Beleza, meu brother Maromba? A importação tá sensacional, olha esse prazo, nove dias, apenas nove dias úteis, 13 dias corridos, sem taxa. Manda ver na sua importação, porque sempre é a hora, né? Eu sempre falo isso, agora é a hora, mas sempre é a hora, né? Dólar vai e volta, vai e volta. Vamos acompanhar e ver se fica bem mais barato pra gente, cada dia mais. Então, manda ver na sua importação, não se esqueça, código Maromba. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.